Aproveitando esse gancho das fadas, tipo, eu fiquei impressionado com essa... Quando eu vi que, tipo, esse comentário que tu tinha falado isso, eu estranhei Porque eu vi que vocês tinham um laço muito de amigas, foi pra aquele clipe lá Quando foi o estado mesmo que a gente foi? Foi João Pessoa, João Pessoa, e vocês, tipo, super se respeitam, super, né, na amizade e tal Um abraçando o outro, agarrando Tu gosta muito das meninas também, né, Kevin? É, eu gosto que só das meninas, as meninas me ajudou bastante também Pra eu subir aqui também, eu tenho que agradecer muito, tá ligado? A Lopes também me ajudou pra caramba, no começo, boy, ninguém, assim, dava oportunidade, tá ligado? E as fadas eram muito fortes, boy, tá ligado? Forte, forte, forte mesmo Aí, ele era pica, boy, tá ligado? Pica mesmo, só os caras de elite, balaquinha, tá ligado? Que já tava acima de mim, tá ligado? Aí, tipo, eu postei um bagulho assim, ainda eu me lembro É, pô, vou desistir e tal e tal Aí eu tinha soltado uma música chamada Senta na Picada Escria, tá ligado? Aí, ele disse, ei, falou comigo, do nada, no Instagram Eu digo, oi, ele manda essa música pra mim, eu vou estourar ela Que som do caralho, Senta na Picada Escria Eu tô desanimado, boy, passando uma dificuldade do caralho E o meu irmão, eu vou mandar, eu lhe mandei Oxe, quando deu quatro dias depois da música, cem mil, boy Eu, pô, a minha... Senta na Picada Escria Pô, é bom ressaltar isso, velho Porque, dependendo do acontecido A turma também, tipo, eu sei que ele errou e tal A galera vê muito o lado mal, tá ligado? Mas, ele já foi muito bem também, tá ligado? Me ajudou pra caramba Eu tenho que agradecer a ele também, tá ligado? Vários MCs também tem que agradecer Sim, sim, estourou muito a sua cara dele, tá ligado? Eu postei o primeiro vídeo deles Agora com a nova formação E a pessoa, ah, como é que tu posta Lopes e tal Gente, ele cometeu um erro Mas, assim, ele não é aquele erro, entendeu? Todo mundo tem a oportunidade de crescer Todo mundo tem uma chance na vida E ele sempre foi 10 comigo, 10 com todo mundo Sempre respeitou Todo mundo tem uma chance na vida E depende da pessoa querer mudar, né? A gente prega pra caralho Exato, exato A gente prega pra caralho De cancelamento, de depressão Pai, o cara errou, porra, errou Mas você errou, cara, errou, errou Tem a chance de você se reconstituir Você se levantar Você não vai ser aquele seu erro pra sempre Mesma coisa, gente, eu e Nefi A gente errou, pronto Errou, mas a gente se falou um com o outro E já deixou tudo de boa Já amenizou, exatamente Tá de boa Ele responde meus estátuas Eu respondo dele Ele até respondeu E a gente tá aqui pra isso A gente erra, né? Às vezes a gente, enfim Eu postei o bagulho da polêmica Ele, calma, mano Se acalma, isso é normal Tu tem que se dar com isso Que tu tá estourando, valendo Ele botou isso pra mim Hoje eu, porra, então, mano É foda, eu já tô ficando em depressão, boy A gente já tá se falando de boa, boy E foi isso aí A Lopes pegou Deu a... Que lindo Então, pra os fãs aí, ó Traem essas carícias online Pra galera ver que vocês também Pra os fãs que tava pensando Que tava um rolo doido Já tá tudo resolvido, né, Kevin? Tá tudo de boa Alô, Neyfe Tamo junto Será que vai vir uma malicinha de vocês aí? Aguardem Um balão Quando soltar essa daí É um milhão e um dia, viu? Eita O bagulho é bom soltando música, ó